Vamos falar de um produto que todo mundo adora, vendeu muito bem no final do ano, é a mesa elástica. Imaginou quatro lugares espaçosos, chegou mais gente, o que a gente faz? Puxa, ela é automática, não precisa desmontar, tirar de baixo, reemendar, o produto é só puxar, bem prático, uma comodidade incrível. Tá em promoção, com quatro cadeiras, R$ 1.599 e fazemos isso em dez vezes sem juros. Tem opção de outra cor também. Isso, se quiser com seis cadeiras, tem mordeiras excelente, com seis cadeiras eu faço a R$ 1.990, ela sai de 1,20m, vai até 1,80m, você pode administrar à medida que você precisar. E temos alguma coisa pronta entrega também. Otimizando seu espaço, aproveitamento 100% e mais, liquidando estofados, salas de jantar, cozinhas, tudo é aqui na Bom Preço. Tudo, tudo, tudo com a gente. Tudo direto com a gente. Vamos passar o endereço? República Argentina 2907. Telefone? 3, 3, 4, 5, 28, 64. Essa mesa é um sucesso, se fosse você eu venha buscá-la, Bom Preço Eletromóveis.